Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 32, que é no primeiro exame de suficiência do CFC, ano de 2017, bacharel. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal para ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí para você. Curta também a nossa página no Facebook. Bom pessoal, vamos o que interessa que é resolver a questão número 32. Uma sociedade empresária comercial, constituída em janeiro de 2017, legalmente habilitada, aderiu ao regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, o Simples Nacional. Em janeiro de 2017, havia obtido os seguintes registros relacionados à sua receita de vendas. Temos aqui, descrição aí, vendas de mercadorias, janeiro de 2017, 100 mil reais, vendas canceladas, 10 mil reais, descontos em condicionais concedidos, 5 mil reais. As receitas decorrentes da revenda de mercadorias não são sujeitas à substituição tributária, assim como não decorrem da revenda de mercadorias para exportação. A tabela a seguir reproduz parcialmente as alíquotas a serem aplicadas a cada faixa de receita bruta para os optantes pelo Simples Nacional na atividade de comércio. Temos aqui a tabela e a alíquota e partilha do Simples Nacional na parte de comércio. Receita bruta em 12 meses até 180 mil, a alíquota é 4%. De 180 mil até 360 mil reais é 5,47%. De 360 mil a receita bruta até 540 mil reais, a alíquota é 6,84%. De 540 mil reais a 720 mil reais, 7,54%. De 720 mil reais a 900 mil reais, 7,60%. De 900 mil reais até 1 milhão e 80 mil reais é 8,28%. E de 1 milhão e 80 mil reais até 1 milhão e 260 mil reais é 8,36%. E de 1 milhão e 260 mil reais até 1 milhão e 440 mil reais é 8,45%. Essa aqui é uma fonte em tabela adaptada à lei complementar nº 123-2006, anexo 1. Considerando-se apenas as informações apresentadas, o valor dos tributos a serem recolhidos mediante a modalidade Simples Nacional referentes ao mês de competência janeiro de 2017 é D. A letra A fala 3.400 reais, a B fala 4 mil reais, a C 7.038 reais e a D 8.360 reais. Peço que vocês pausem o vídeo, tenteem responder. Daqui a pouco o Leo está de volta para resolver aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, para facilitar a resolução, vou fazer aqui um passo a passo aí junto com vocês. Vamos lá. Primeiro passo, a gente tem que ver o que a questão pede. E ela pede o valor dos tributos a serem recolhidos no mês de janeiro de 2017. E o segundo passo, a gente vai ver qual estratégia a gente vai usar para resolver. E como sempre, a gente precisa ficar atento às informações fornecidas pelo próprio enunciado. Nesse caso aqui, tratando-se de empresa tributada pelo Simples Nacional, o fato dela ter sido constituída em 2017 vai afetar a forma na qual os tributos serão calculados. O artigo 18 da Lei Complementar 1.23.2006 trata das alíquotas e bases de cálculo em seu parágrafo 2º e fala o seguinte. Em caso de início de atividade, os valores de receita bruta acumulada constantes do anexo 1 ao 5 desta Lei Complementar devem ser proporcionalizados ao número de meses de atividade no período. E como que a gente vai fazer então a proporção do faturamento nesse caso? Bom, primeiro a gente vai pegar o faturamento do mês de janeiro, subtraído dos descontos incondicionais e vendas canceladas. Então vamos ter a seguinte fórmula aí. R$100.000,00 menos R$10.000,00 e menos R$5.000,00. Vai dar um total de R$85.000,00. Dá então agora o ano-calendário, ele é composto por 12 meses. E como a empresa só faturou em um mês, então precisamos multiplicar o faturamento desse único mês pelo número total de meses do ano-calendário. Vamos fazer então aí R$85.000,00, que é o valor que a gente descobriu com a nossa fórmula ali em cima, vezes 12 meses. Vai dar um total aí de R$1.020.000,00. Beleza, pessoal? Esse vai ser o valor que deve ser usado como base para se calcular a alíquota do imposto. Se a gente observar bem a tabela, vamos encontrar que esse faturamento está na faixa 6 ali do anexo 1, apresentado com alíquota de 8,28%. Dessa forma, para saber o valor que a empresa pagará de imposto, basta multiplicar essa alíquota pelo valor do faturamento do mês, ou seja, R$85.000,00 em vez de 8,28%. Vamos dar um total aí de R$7.038,00. Portanto, gabarito letra C. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E se você quiser comprar as melhores apostas de contabilidade para poder se dar para o exame de suficiência e se dar bem nessa prova, ou até com cursos públicos, mande um e-mail para contabilidadetv.com e solicite o seu catálogo por lá. Bom, no final desse vídeo eu vou deixar aqui embaixo do seu vídeo um link para você poder inscrever-se no canal e ter mais vídeos como esse. Do lado esquerdo superior eu vou deixar um link para você inscrever no meu outro canal, onde eu falo coisas mais descontraídas aí, porque nem só de contabilidade a gente vive. E do lado direito superior do seu vídeo vai aparecer no final um link para você acessar uma outra videoaula. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. E sucesso na sua carreira de contador. Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti